Seve aí no canal Fonte do Funk, eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo Liga aqui em gostei, se você gostar da música, vamos juntos É Murilo Azevedo, caralho, tá cá caralho Postura a bané pra trás, a costa mordendo o peito O Cleis sobe o lançamento, elas rendem, não tem jeito E vi que tá tá no pulso, e o beck tá na orelha Ponta a ponta na favela, em cima tá XJ6 Ontem, deu maior caô, cair até na porrada Uma disse, minha fiel, a outra, a minha namorada Mas me ama, tá meu Deus, isso me deixa loucão Vou partir pro baile hoje, com a camisa do Timão A cada dia da semana, uma piranha tô comendo Fudendo, fudendo, essas minas são tudo loucas Nós tá com a sem camisinha, e uma sabe da outra Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana, uma piranha tô comendo Fudendo, fudendo, essas minas são tudo loucas Nós tá com a sem camisinha, e uma sabe da outra Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana, uma piranha tô comendo Rap é o baile, ele é meu, a mãe de baile, ele é nosso Não sou de ninguém Eu diz, não sou de ninguém, eu tô na pista pra negócio A pia é o baile, ele é meu, a mãe de baile, ele é nosso Não sou de ninguém, não somos de ninguém Eu diz, não sou de ninguém, tomo na pista pra negócio Eu diz, não sou de ninguém, eu tô na pista pra negócio Eu diz, não sou de ninguém Não tem jeito